O Guilherme Machado falou Gladius, lobo em pele de cordeiro Não, querido, eu sou um lobo São parasitas em pele de lobo Quem vê mulheres e homens Submissos que vêm para a BDSM Querem os lobos O lobo é um animal nobre O lobo não é um predador do mal O lobo vive para a família O lobo é um alfa Ele tem o seu grupo familiar O lobo tem a posição de alfa dele Pelo respeito dos seus iguais Então, no BDSM Os lobos não são os vilões Como é que é o vilão, bom? O lobo é um vilão gostoso O problema são Os submissos são os cordeiros Que adoram ser devorados pelos lobos E os lobos adoram esses cordeiros E umas lobinhas, né? Umas aguinhas, no caso Não, loba não, águia Você tem um lado lobo? Você tem um lado lobo? Você tem um lado lobo? Para de falar dessa coisa Essa miscigenação esquisita de animais Um lobo comendo um pássaro Esquisita você Então, o que tem São parasitas Nojentos Excrescências humanas Se fazendo passar por lobos Então é Parasitas Ratos Ratos Nojentos Em pele de lobo Essa é a minha opinião O negócio anda para cima e para baixo A Gislaine fala Viver é muito arriscado O tempo todo Mas então vai deixar de viver? Acho que é ótimo treinar a intuição E ficar atento aos indícios De que algo deu errado Olha, gente Os seres humanos Rapidinho Por mais que você conquiste a confiança Por mais que você A pessoa conquiste a confiança em você Por mais que ela conviva Ainda tem um espacinho Que você tem que encher de fé Infelizmente é isso Relacionar com os seres humanos É ter um pouco de fé De que a pessoa não vai te decepcionar Assim, você está com a pessoa Você está ali confiando Não tem jeito Não tem jeito Não tem como você ter certeza ali Não tem jeito De que a vida é um risco A vida é um risco De fato Mas você pode minimizar os riscos Entendeu? Você não pode evitar Todos os riscos Que a vida traz A experiência de viver Mas você pode minimizar os riscos Isso é um fato Isso que a Águia falou É muito esperto Certo? Você não tem Como Como fugir De certas coisas Você não tem Simplesmente como Evitar por completo Mas Você pode trabalhar No sentido de De minimizar O prejuízo Você pode tentar Com uma série de atitudes A criar filtros E criar defesas Para evitar pelo menos Os perigos mais óbvios E outras Aí você conforme vai errando E se ferrando Se você subir O que não te mata Vai te fortalecer Falta dois segundos Tá bom Deixa eu só terminar Com esses recados Que tem muita coisa Já prepara aí Os recados Da Fran Então Tá aqui Então A Camila falou Acho que Pelo menos podemos Minimizar os riscos Porque vejo pessoas Que jogam Se jogam na boca do leão É esse Que é disso Que eu tava falando agora E o Manuel Vitor Chegou Boa noite pessoal A Isabela falou Claro A responsabilidade é de ambos Não queremos culpabilizar a vítima Mas o amor próprio é importante Não A vítima tem culpa Não tem inocente não Muitas vezes A vítima tem culpa Principalmente Quando se mete em relações BDSM Sem se preparar É que nem você Vou pro Marrocos E você não estuda o lugar Aí você fica desfilando De biquíni ali Na beira do deserto Moça No Marrocos O que que vai acontecer Ah não podia Ah não devia Né Que nem Falei pra Guinha Não era com o celular Na bunda Aí a Guinha andou Com o celular Na bunda Chegou a personara E correu Não era pra acontecer Não devia Né A gente devia viver Num país onde não acontece Deixando claro A culpa Nunca é da vítima Obviamente Mas Mas a vítima Não Deixa isso claro Pra não ficar fora do concorso Ninguém é inocente Se você não se defende Você vira presa Vai ser caçado A culpa nunca é da vítima Obviamente Uma pessoa é estuprada Uma pessoa é abusada A culpa nunca vai ser dela Lógico que não Mas Você Desde uma relação BDSM Na busca por parceiros Você tem que minimizar Certos riscos A vítima nunca é culpada Concordo Mas Você Não pode Deixar De se cuidar Principalmente Nesse país Que a gente vive Todos Então Você anda na rua Com seu celularzinho Esconde Tá com ele na mão Tá correndo risco Ou não Não Sim Mas é pra O negócio ficar Tá bem entendido A culpa nunca é da vítima Não há justificativa Para abuso Não há justificativa Para estupro A mulher pode estar nua Pode ser sua mulher A sua esposa No momento que ela diz Não É não Só que se você anda no lugar Que tem leões E se um leão te atacou Você não reclama Os predadores estão aí Mas é obviamente Que você Não vai falar Que não fica confiando Que a lei é Tudo de bom Não Porque Isso aí é Viagem Temos uma diferença Desculpa Guinha Eu sei que a gente tem Uma diferença De pensamento nisso Mas você tem que falar A real E a real não é essa Você é utopia pura Vai Coloca seu ponto São 20 horas e um minuto A questão é simples A culpa nunca é da vítima Isso é um fato Não Não acho Eu sei Mas o problema Eu conheço a posição Eu sei que você não acha Que a culpa é da vítima Não disse que a culpa é da vítima Vítima é vítima Vítima não tem culpa Só que assim Ah Eu atravessei a rua Não olhei para os dois lados Aí o carro veio pela contramão E me atropelou Tudo bem Você não tinha culpa Mas você morreu Ou eu sou motociclista Eu ando de moto Eu tenho que saber Que o cara não tem que me dar uma fechada Mas eu tenho que andar prevenido Porque se Ah O cara passou o sinal vermelho E me jogou no chão E eu morri Mas eu morri Eu não tinha culpa Mas morri Então não tem graça morrer Não Mas a questão é O uso da palavra culpa Aí né Não disse culpa Eu disse que as pessoas Têm que se cuidar Não estou falando Que depois que aconteceu Está acontecendo Mas é por isso Que a gente alerta Que principalmente Para as mulheres mais jovens Que entram no BDSM Mas isso obviamente Vale para as outras relações Veja primeiro Quem é um parceiro Busque referências Porque no BDSM É mais complicado Que uma vez que você Seja mordaçada Amarrada e tal Você se torna vulnerável Aquele parceiro Você não vai ter culpa Das coisas que vão acontecer Com você Não tem com certeza É um crime acontecendo Legal O que ele gosta De deixar claro Para ficar Uma coisa bem frisada Aqui É que É óbvio que se acontece Algo com a vítima Se acontece Algo com o tipo de abuso É um absurdo A pessoa que faz o crime Tem que ser punida E tudo mais Mas você tem que tomar Certos cuidados Para minimizar esses riscos Exatamente É disso que eu estou falando Porque o fato Do acontecimento Da pessoa Quando acontece Seja o que for E detalhe Você que fala de estupro Aqui Eu só estou falando De roubo de celular Entendeu Estou falando De roubo de celular Não É porque você tinha comentado O negócio Não tem inocente Ninguém é inocente Nós vivemos num mundo Cheio de predadores Lá no Rio de Janeiro O pessoal anda de fuzil Na rua Estão assaltando Tem gente de fuzil Assaltando fila De desempregado Fila de gente Procurando emprego De fuzil Então é uma selva Você não pode Não levar em conta O ecossistema Que você vive Então Tenha cuidado Cuida da sua pele Em primeiro lugar Cuide de você Se ame Estude Você vai entrar Para o BDSM Legal Estude pra caramba Muito E ouça O que as outras pessoas Têm a dizer Principalmente Submissos Porque os submissos É que estão Arriscando a pele Deixa eu ver aqui Os comentários Já vou Tem tempo Eu acho Calma que eu já vou No Instagram Vamos ver aqui Vamos ver aqui Onde é que parou Nossa bombou aqui Milhões de comentários Nossa o programa Hoje foi especial Sobre os predadores E os problemas E as coisas todas Vamos lá Joga na boca Joga na boca do leão Tá certo A Isabela Tinha falado Claro A responsabilidade É de ambos Não querendo Culpabilizar a vítima Mas amor próprio É importante Fato Cada um Inicialmente É responsável Só pela sua pele Já vou Deixa eu terminar Essa pilha Mas eu Tá bom Você marcou aqui O de aparelho da Isabela Tá Eu vou aqui no Instagram Depois você fala Nossa pilha Nossa Nossa Porque eu não tenho como ver o Isa Eu sei Coisinha de Deus Vamos lá Deixa eu ver aqui Aí meus retiches Entrou também Olá Vocês estão aí né Estão valentes Pessoal Augusto e Alessandra Devem estar lá Vamos lá O Ale Ale Vendrusculo Estou no meio De uns No meio De uns seis anos É difícil encontrar Um dom de verdade Ah não É mulher Desculpe Não estou enxergando Não consigo enxergar É Ale Ale Estou no meio De uns seis anos Porque é difícil Encontrar um dom de verdade Será que foi uma pergunta Ou foi uma afirmação É uma pergunta que eu já anotei Porque é difícil Encontrar um dom de verdade Porque Eu vou Até posso Melhorar essa pergunta Porque é difícil Encontrar pessoas Verdadeiras né É tão difícil Encontrar pessoas Com consistência Gente boa Então nós vivemos Um mundo Peraí Momento de reflexão filosófica Vivemos num mundo Tão cheio de gente vazia Não É complicado você Encontrar parceiros Pessoas que são realmente Compatíveis com você E que vão ser seus parceiros Vão estar ali com você Isso não é fácil É Deixa eu ver aqui Parceiro pra brincadeira É fácil pra caramba Querida Querida Tá anotada a sua pergunta Semana que vem A gente vai falar sobre isso O senhor Borba Falou É muito complicado Vi a mulher Fazer a queixa Pra polícia E quando o policial Chegou pra falar Com o infeliz Só foi passado Uma conversa E ficou por elas Elas por elas Né A Etelberta Boa noite Wendy Da Wendy Wendy Boa noite Aprendo muito com vocês Legal Bem-vinda Querida Um beijo E tem muita gente Dante A Vanessa D Eu não sei se Ela acenou Eu não consigo enxergar Bem de óculos Que tá tudo muito pequenininho Tem a Yanes Dê um oi Oi pra você A Bá Pereira Oi Oi pra você Bá Bem-vinda E aí a Yane Falou boa noite A Fábia Falou boa noite Legal A Yane falou Acabei de entrar E gostaria De saber Como diferenciar Um dom verdadeiro Deu um fake Se alguém já fez Essa pergunta Me desculpa Não querida De verdade Acho que ninguém Nunca perguntou Sobre isso Se você tiver um pouco De paciência Até semana que vem Porque junta na outra Você escutou O que eu falei Como separar O dom de verdade Como diferenciar Um dom Anota aí Da Yanes Essa Você já anotou Da outra Então anota Essa da Yanes Essa tua Vai ser respondida Junta com a pergunta Da Com essa questão Então essa aqui Vai ser Vou responder Elas juntas Então aqui Cheguei no final E cheguei com a pergunta Sou brincalhão Com meus amigos Isso interfere no meu lado Dominante Acho que não né Manoel É O Manoel O Manoel É O Gladius É super brincalhão Eu também sou Sou muito brincalhão E obviamente Isso faz parte Da sua personalidade Não vai interferir No fato Que você vai ser Mais dominante Ou menos dominante Porque você É uma pessoa Que brinca Eu acho que tem Momentos pra brincadeira E tem momentos Que não são Você como dominante Vai ter momentos Que você não vai Fazer brincadeiras Não vai ser brincalhão Mas em outros momentos Você pode Ser com a súpia Ou com qualquer outra pessoa Uma pessoa brincalhona Isso não tem nada a ver Eu adoro brincar A Liana disse Demorei mas cheguei Boa noite a todos Kátia Freire Cheguei Saudações Lázio E Senhorita Águia Boa noite Boa noite Kátia A Isabela disse Manoel Eu sou brincalhona Até com a minha sub Não interfere não Depende muito Do quão grande É seu lado dominante Fazer o submisso Entender que tem hora Pra tudo Inclusive de brincar Eu acho que eu ativei Uma coisa louca aqui Olha que viagem Acho que parece que eu tô Que eu fumei alguma coisa Meu Deus Nada Eu não consigo destravar o texto Gente eu não consigo mais ler O que tá acontecendo aqui O texto O vídeo tá pausado Como tá pausado? Veio aparecer pra mim pausado Não tá pausado Tá tudo certo Só não tá rolando mais Você fez umas brincadeiras aqui Com o vídeo Não Eu tô tentando destravar o texto dele Travou completamente essa coisa Eu não consigo Gente eu tava comentando Agora voltou Tá normal agora Mas anda Vê se você consegue pegar Algum comentário Porque aqui ó Olha aqui ó O último comentário que tem aqui É da Aleteia Então mas anda Mas anda Por detrás Vê se tu acha Esse último que eu peguei Dessa pessoa aí É o último aqui É quando a Sublin Disse boa noite É porque eu caí e voltei Sim mas chegou a pegar Aquela pergunta última Que eu passei Você chegou a anotar? Cheguei Cheguei Depois se teve alguma pergunta Manda de novo Porque tá travado aqui O meu O meu Deixa eu dar uma Vou acenar pra Adaleteia Oi Adaleteia Vou acenar pra você Ó Não tá nem ativando Esse negócio O Igor tá falando Que a live tá cheia hoje Pois é É Tá cheia de gente hoje aqui Bastante gente Bastante comentário Você vai terminar aqui Os comentários ou não? Eu tô pegando os comentários Gente não dá pra Onde é que você parou? Quer que eu veja? Eu vou Quer que eu fale? Pode deixar que eu falo Então fala Então fala 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 pra gente encerrar Tô com fome A gente não falou Que hoje no programa Não ia até as 11 de novo? Olha O pessoal fica com o saco Cheio da gente Muito tempo falando Muita coisa A gente fica falando Muita besteira É Então aqui O pessoal tava falando Sobre a questão de Que existe A gente tava falando De fotos O pessoal tava discutindo Aqui Que não existe método seguro De você Armazenar fotos Assim que sempre Há um jeito Enfim O pessoal aqui Discutindo os métodos De guardar as fotos Nos nudes Da vida Aqui o Manuel Tava falando Alguns dons Podem achar Que é uma falha Na personalidade Do dominante Sobre aquela questão De ser uma pessoa Brincalhona Eu acho que Isso não tem nada a ver Também é Eu sou brincalhão Aqui Aí A Isabela Disse que Manoael Se acham Isso São bobos Ninguém Ninguém aguenta Dominante Interpretando Papel De mal O tempo Todo É verdade Mas não É assim Dominante Dominante São pessoas Pessoas Que riem Fazem graça E por O que É verdade Dominante É uma pessoa Normal São líderes São pessoas Que tem Autoridade Você pra ter Autoridade Não precisa Ganhá-la na porrada, ou no grito, ou na cara de mal. Não, gente, dominante é uma pessoa normal. É uma pessoa que adquire o respeito e consegue convencer, às vezes usando a força, a pessoa a servi-lo, a segui-lo. Qual é a magia? Eu não sei bem qual é a magia. Eu não tenho uma receita de bolo para construir um dominador, além que, olha, genética bastante, uma criação bastante e muita consciência. Ver a luz e começar a trabalhar em cima de se aprimorar eternamente. Senão você não mantém uma submissa ou um submisso de verdade. Digo de verdade e digo relação verdadeira, de ser vindo de verdade, se entregando de verdade. Senão vai ser só aquela masturbação. Fala, Gui. O Guilherme Machado diz assim, concordo com Gladius, são algumas medidas que podem evitar que você seja vítima. É verdade. Manuel Vito, concordo contigo. Isso é na minha cabeça, um lado não atrapalha o outro, mas é bom saber opiniões diferentes. Também acho.